Começa agora o programa de Marcelo Ramos 22, que tem mais propostas para mudar Manaus. Manaus é uma cidade onde 86% da população não tem coleta de esgoto. Em relação ao tratamento, a situação ainda é mais grave. Numa cidade de pouco mais de 2 milhões de pessoas, 1 milhão e 600 mil não contam com o tratamento de esgoto em Manaus. Dona Jaque, esgoto a céu aberto em frente de casa é duro, hein? É, infelizmente estamos a esse tipo de abandono, porque nós precisamos de um bom saneamento, porque aqui essa água que corre é uma água contaminada. Nós corremos o risco de pegar doença e quando chove, a nossa situação aqui fica difícil, a rua fica cheia de lama, nós estamos em pleno abandono. Josué, a Dona Jaque tem razão. Manaus está entre as 10 cidades brasileiras com as maiores taxas de casos de crianças doentes por falta de saneamento. E apesar disso, a taxa de esgoto de 100% continua sendo cobrada para mim, para você e até para quem nunca teve esse serviço. Na Prefeitura, vou rever esse contrato para garantir coleta e tratamento de esgoto na tua casa. Vamos baixar em 20% onde tem coleta e tratamento e reduzir em 50% a taxa onde só tem coleta. Cobrar da concessionária ampliação da rede e trabalhar na limpeza e despoluição de garapés. Manaus é linda, mas anda muito maltratada. Com saúde e cuidado com as pessoas, nossa cidade será um lugar bem melhor de se viver. Queremos que os programas Tempo de Aprender, Saúde em Minha Casa, Sistema Inteligente de Mobilidade, Meu Bairro Vivo e Cidade Segura comecem logo a fazer parte de sua vida para sua vida melhorar. Ao final de 4 anos de gestão, Arthur terá 5 bilhões a mais que a gestão anterior. É dinheiro suficiente para construir todos os 19 quilômetros de BRT, 50 mil casas populares, 200 creches para os teus filhos. Dinheiro teve de sobra, não fez porque não fez. Arthur, cadê os 5 bilhões? E aí Obrigado.